E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e hoje vamos fazer palpites da banlist. Por quê? Porque vocês gostam, né? Apesar da Konami ter soltado um comunicado dizendo que só vai ter banlist em agosto, a gente pode teorizar o que vai entrar na banlist, né? Bom, esse comunicado da Konami é muito importante porque significa que só vai ter banlist em agosto, é o significado. E muitas pessoas acharam isso ruim. Pra mim, tanto faz, não importa, mas ela deu uma explicação. Vamos lá. Acabou de sair a box do fim de mês. Na verdade, vai sair agora, fim do mês, né? Então, sabemos que em agosto, nós já estamos em julho, vai vir bonito, né? E aí, a gente tem algumas ressalvas, né? Finsmith, ele tá querendo moldar o formato. Só que nós ainda temos o formato do Snake, porque o Snake tá full. Não tem como o outro aí chegar pra moldar o formato. A única coisa que vai acontecer se os dois estiverem full é eles se unirem. Aí é o ferro de vez. Aí é que... Maravilhoso. Então, pensando nisso, nós temos que ver duas questões. A Konami quer que você continue com esses decks de Link Eyes e misture ele com o Finsmith? Talvez sim, talvez não, né? A gente tem essa conclusão. O Finsmith chegando, o único deck que vai, assim, surgir novo, é o Fins de Link, né? Fins de Link, né? Que é o U-Bell, onde tem essas coisas. Agora, o resto vai só ganhar poder. Eu posso usar o Finsmith em qualquer deck dentro do seu Ojama, né? O FTK, dá pra usar o Finsmith, quanto no Voiceless. Eu consigo usar no Voiceless também, né? É melhor do que usar melodiosos, né? Enfim, então nós temos uma engine muito genérica que pode caber em todo mundo e o meta já estabelecido, que ele tem que morrer, né? Então, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente vai deixar os dois metas, todo mundo ferrar, ou a gente vai lapidando pra o Finsmith crescer mais ainda e vender, né? Então, nesse mundo, vamos lá. O que o Finsmith faz? Aumenta teto. Obviamente, ele aumenta teto. Ele não loca em nada, ele não gasta normal sumo, ele tem uma jogada muito simplória, que faz muita coisa. Então, ele aumenta teto. Que outra carta hoje nós aumenta teto? Isso mesmo, você respondeu certo. A polusa, né? Nós temos aqui. A polusa, a polusa, né? A polusa é uma carta muito forte e muito idiota, por ela ser forte. Já tem arte alternativa, já tem trocinhos de prints, né? É muito simples ela ir de berço, né? Porque, como eu falei pra vocês, ela aumenta o deck de qualquer... ela aumenta o teto de qualquer deck, né? Botar uma polusa de três, de dois na mesa, você já ganhou muita coisa. Já aumentou muito o seu teto. Às vezes, o seu deck nem tem interação via engine, mas bota uma polusa na mesa com uma facilidade tremenda, né? E aí, a gente acaba com dois problemas, que foi o mesmo que a Barone e o Savage resolveram, né? A gente tira essas interações muito fortes e muito genéricas do meta, obrigando eles a fazerem outras coisas. E a gente mata aquele deck ali, que já não era nem pra existir mais, que estão se segurando na polusa, né? Do mesmo jeito que um monte de deck morreu porque se segurava no Savage e na Barone. Então, eu acho que a polusa é quase que certeiro, né? Aí, nós também temos um outro problemático, que eu não acho tão problemático assim, não. Mas, nós temos, né? Nossa querida e amada IP, que também tem a alternativa e também tem os trocentos prints, né? Eu acho que o problema da masquirena, né? Já é um pouco menos pior que da polusa, mas ainda existe, né? Ela aumenta o teto do deck. Muitas vezes você pode fazer a masquirena pra fazer a polusa e gerar vantagens, como, por exemplo, o próprio Snake. E outra coisa, como eu falei, às vezes o seu deck nem tem uma interação vinha e gine, mas ele consegue fazer uma masquirena. A masquirena, ela é muito forte, principalmente depois que saiu a SP. A SP, de fato, seria mais problemática que aqui a masquirena. Mas a masquirena tá custando 5 contos, 10 contos. A SP tá custando 700 contos, né? Aí, meu irmão, o problema é de pobre, né? A gente pega quem é pobre, né? Eu acho justo? Não, porque eu gosto muito da SP. Eu gosto muito da IP, né? A masquirena. Mas, é pobre. É pobre, né? Então, acho que são duas cartas assim que já estão com o pé na lista. Ah, Rital Masta, eu não acho a masquirena tão problemática. Eu não concordo. Meu irmão, você achava o Link Kuribu problemático? Achava que ele ia entrar na lista? Então, eu também não. Beleza, Rital Masta. Entrou a masquirena, a SP. O que mais pode entrar? De coisas genéricas assim, que aumentam o teto, eu acho que já tá bom. Já, já. Vamos, acredite. Se essas duas cartas forem banidas na mesma lista, que a diminui bastante, bastante o teto de decks, rugas somem do mapa, vai ficar bem complicado. Bem complicado mesmo, né? Aí, né, a gente pode fazer uma carta que talvez eu acho que ninguém espera, mas eu acho que dá pra limitar ou semi-limitar a Triple Tactic. Beleza? Pra gente tentar crescer na Trust, né? Porque a TTT é muito forte, né? A TTT é uma carta forte. Ela é muito punitiva. E acredito eu que ela seja uma carta que possa ir a 2, que possa ir a 1, né? Porque é uma carta considerável, né? E outra carta que também pode ir na lista, que eu já não acho muito, mas eu vou citar aqui, é a Cruz Out. Eu acho que a Cruz Out, ela é aquela carta que no TCG, ela foi usada de maneira diferente do OCG. No OCG, ela é obrigatória por causa do Maxi, né? Que é uma carta que eu vou fazer vídeo falando mal dele daqui a pouco. Mas, enfim, a Cruz Out lá no OCG é obrigatória porque você precisa parar, Maxi. Já que o nome não lita, não bota ele na lista, a gente bota tudo em volta dele. No TCG, ele encontrou o espaço dele, mas entre os metas, os top teams vão usar ele, entre eles, porque aí o Cruz Out vira uma interação de engine, engine contra engine, né? Muito usada no Snake. Então, eu gosto de como o Cruz Out funciona no TCG, mas isso é problemático, porque ele acaba sendo uma carta que para a Hand Trap, e se não parar, se você está na Minhal Match, ele vai ser uma interação bem, gente. Você dá o cara da normal Asher, você banha o seu Asher do seu deck e nega, né? Então, a Cruz Out se tornou uma carta muito forte, de uma forma muito diferente, né? O pessoal ainda acha que a Cruz Out é para a Paragem de Trap. Muita gente iludida nesse jogo, muita jogadora for fã. Enfim, eu acho que ela pode também tomar um limitado a dois. Eu acho que o semi-limitado, eu já falei isso em outros vídeos, a condomínio desperdiça muito, né? Ela pode botar umas cartas a dois assim, porque sim, né? Aí nós depois temos o Caxi tira Ferrinho. Eu ainda não sei, honestamente, porque o Ferrinho não está a um, não sei. Mas, esse ano tem desculpa não, não tem Mega Team, não tem nada que salve esse vagabundo, não. Vá a um, vá a um, vá a um logo. Eu não vou nem me estender muito. Vá a um, seu desgramado. Beleza, beleza. Beleza, nós temos aqui umas cartas boazinhas, nós temos aqui umas coisas de Link, e agora vamos tentar, né, entrar em umas coisas mais problemáticas, né? Skill Drain! Skill Drain! Skill Drain pode vir? Não pode. Provavelmente vá, né? Espero que vá. Porque vá, tem que ir. Skifu de Gate, vamos lá. Acabou, não vou nem falar muito. Agora outra. Antispel. Antispel vai ser banida? Espero que sim. Espero muito que sim. Por favor, bana a Antispel. Tá bom? Muito obrigado, né? Aí nós temos a Deck Luckdown, que apareceu bastante, né? Eu até usei ela no ICS, né? E eu vi muita gente usando. Eu acho que também é outra carta que pode ir a um para depois ser banida, né? Ou a Cornel vai botar tudo a um, ou a Cornel vai banindo tudo, né? Somo ao limite foi banida direto. Então, eu acho que muitas cartas vão sair banidas também. Eu acho que é daquilo que dá uma carta forte, né? Muito forte. Que acaba pegando todo mundo, né? Então, mais uma carta genérica para ir para a lista. Quando a Mi vai acabar com as Food Gates, provavelmente, né? Provavelmente. O que eu acho complicado, eu não concordo com essa abordagem, porque eu acho que a Food Gates tem que existir. O problema é quando a Food Gates existe, né? A gente já falou sobre isso. Num deck que faz um campão. Aí o cara faz o campão e ainda mete o Food Gates em cima da gente. Isso não faz sentido nenhum, não deveria, mas como a mecânica do jogo não é impeditiva nesse tempo, a gente tem que sair banindo cartas. E aí, é o que dá para fazer. Então, eu não estou nem aí, né? Beleza. Eu acho que a Dimensional Barre, eu acho que a Dimensional Barre não... O pessoal sempre pede alguma coisa na Dimensional Barre. A Dimensional Barre... Não vou nem perder meu tempo colocando ela aqui. Tá bom. Vamos lá. O que a gente vai fazer? O que é uma carta genérica que a gente precisa? Bem, vamos falar de Naked Eyes, né? Porque a gente tem duas opções, né? Duas opções que são Limitar o Ash ou Banir a Original. Eu sou pelo caminho que tem que Banir a Original, beleza? Banir a Original. A Original é problemática, né? Ela que faz a Naked Eyes, ela que faz o Naked Eyes ser uma Naked Eyes, ela que faz o Naked Eyes ser muito forte. Na minha opinião, botar o Ash a 1... Tipo assim, eu já vi muitas pessoas dizendo que o Ash a 1 seria uma opção, mas eu acho que nessa altura do campeonato, já no finalzinho do Mestre de Fogo, eu acho que é a Original, né? Que ele tem que ir. A Original... O Ash pode a 1? Pode! Mas não significa que ele vá, né? Então, é isso, né? Eu acho que bater no Cachotiro é bom, porque também já enfraquece o Tenpai de forma indireta, né? Já que a gente não pode bater nele diretamente. E o Ferrinho acaba sendo uma tech muito forte. Eu tenho que citar isso. Enfim... Vamos lá. O que mais eu posso falar? Eu acho que o Tenpai não toma nada, né? Deixa eu ver se eu posso falar aqui. Eu, no começo do formato, eu era uma das pessoas que defendia o Shinato e a 1. Hoje, hoje, eu acredito que não. Sabe? Eu acho que eu vou citar o Shinato, só porque ela passava aquela impressão de ser muito forte, muito genial. Agora, hoje em dia, com o Finn de Smith aí, fazendo o que a Melodius faz melhor, com menos Brick, eu acho que não tem sentido nenhum bater no Melodius. A não ser que a Konami realmente ache que o deck tá barato e não queira rodar, né? Mas, honestamente, eu acho que aquela carta aqui apareceu e gerou muito hype. Mas eu sempre foi achar que ela era ruim. Eram 8 cartas no seu deck, sendo que 3 era o Shinato e 5 era Bricks. Ela nunca foi uma opção viável. Viável. Era uma opção que tinha, né? Agora mesmo, acho que o Shinato pode se manter a 3, né? Eu, na verdade, eu acho. Eu acho. Agora, beleza. Isso aqui é uma coisa que tá no meta. O que não tá no meta que a gente pode bater? Né? Agora, eu acho que uma coisa que todo mundo concorda é que o Gimmick Lock, ele não é pra existir. Podem bater no óbio branco? Podem. Mas eu acho que tem que bater no Gimmick. Primeiramente, vamos lá. Ele é o problema. Ah, Ritual Master, mas eu posso substituir o Gimmick pelo Discípulo de Rá. O problema é seu. O problema é seu. Muito seu, se você acha que o Discípulo de Rá faz a mesma coisa que o Gimmick Puppet Nightmare. Não faz. É por isso que a gente não usa. A gente usa o Gimmick Puppet Nightmare, né? Porque se você der um Discípulo de Rá pra mim, eu vou enviar ele pro cemitério com a Drops. Sei lá, tributar ele com o inimigo de controle. Dar um... Tribute Sumo de um bicho level 6. Que, né? Qualquer coisa, ele tira ele no meu campo. Porque eu... Todos os outros monstros que você pode usar no lugar do Nightmare, não estou dizendo que não existem, estou dizendo que existem muitos, todos eles têm efeitos quando estão no campo. Têm efeitos quando estão no campo. O Nightmare não. Ele é idiota. Quando ele é invocado de uma forma que nem dá pra defender nem nada. Então, não adianta. Então, ou você vai manir o Álvaro Branco, o que não faz sentido nenhum, ou você vai manir uma carta que nem é usada no próprio Arquitip dele. O que eu acho que faz mais sentido. É uma carta problemática e que nem serve no deck dele. Eu vi a lista de gimmick news na porcaria no deck de gimmick. Eu não sei nem por que essa carta existe. Então, ela é uma carta que não tem o conceito dela. Ela não ajuda nem o próprio deck. Ela serve para ser problemática no jogo. Podem banir o Álvaro Branco? Podem. Não estou dizendo que não podem. Não é necessário. Porque os caras me deram mais um disputar. Para mim, eu aceito normal. Não tem problema não. E acabou. Acabou. Acabou o jogo. Né? Enfim. Vamos lá. Uma carta que todo mundo, né? Eu, com toda certeza, acho que a Fronten. A Fronten. Ela tem que ir a 1. Por favor. Bote lá 1. Bote. Ninguém gosta de runick, meu irmão. Quem é um vagabundo que gosta de runick? Se você usa runick com qualquer deck seu e você acha que aquele deck não é de runick, ah, eu vou jogar com S-Barri, eu vou jogar com Plunder Patrol, eu vou jogar com Fuhairi, com sei lá, Natura. Você não é um jogador de Yu-Gi-Ohm. Pô, runick é uma desgraça. Runick é uma desgraça. É eu, hein? Runick é uma desgraceira. Você fica fingindo que o seu deck joga sendo que é um deck de runick disfarçado de outra coisa. Odeio o deck de runick porque as pessoas não têm, não têm, a humildade de falar, meu deck é de runick com uma higiene secundária ruim. E é isso. Bota a Fantenha 1. Bote. E é isso, né? O que mais eu posso falar aqui? Vamos falar, sei lá, eu não quero falar de tanta carta inútil assim, não. Eu acho que é muito boa, né? Cartas que podem sair da lista. Tipo assim, todas as cartas que podem sair. Tipo assim, ah, o Colossus, o Protos, que já foram, eu não fiz a porcaria nenhuma, podem ir a 2, a 3, a 18, né? Não faz muita diferença. eu não vejo uma carta banida assim, sei lá, algum idiota que o pessoal fala, mas cartas assim que não faz sentido. Eu acho que aqui está bem coerente no que eu posso falar. Eu acho que, vamos lá. Snake tem que tomar, né? O sapo pode tomar, né? Mas eu não vou falar do sapo, o sapo acabou de... O sapo pode tomar pra caramba. O sapo pode tomar muito, na verdade, né? O sapo pode ir a... a banido tranquilamente. Mas eu acho que está bom. Eu acho que pra gente... Fim de Smith vai tomar... Ah, é? Fim de Smith, né? Quem é que está fazendo a hora extra? Pra finalizar, a Beatriz, óbvio, como é que eu ia esquecer dela? A Beatriz tem... 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 que ser banida. Tem... que ser banida. Agora é agosto. Por favor. Por favor. É isso. Muito obrigado. E tem que ser banida. Tem... E até a próxima. Tem... Tchau.